Pessoal, hoje eu vou fazer um modão O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou mal em meus cabelos Olhou e meus olhos Começou a falar Pra onde você for Eu sigo com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho virá Passar e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Me abençoar E olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Me abençoar Parabéns, Vitor Parabéns, Vitor Tchau.